Claudinei da Silva, que aparenta ter entre 40 e 45 anos de idade, foi preso pela polícia militar na noite de ontem, após ser flagrado carregando uma série de produtos que haviam sido furtados de algumas lojas. De acordo com a PM, os funcionários das empresas nem haviam percebido a falta dos produtos. Entre eles, haviam calçados, perfumes e até sabonetes. De imediato, a gente foi até o local e conseguimos localizá-lo ali, um corredor lá, guardando esses materiais em uma mochila. De posse desses objetos e do suspeito, a gente realizou algumas diligências na área central e rapidamente conseguimos localizar ali dois estabelecimentos que foram vítimas dele, de onde foram levados pares de calçados infantis. E perfumes e produtos de higiene pessoal. Em visível estado de perturbação bastante alterado, o suspeito não informou o que faria com os produtos. Ele foi conduzido à delegacia de polícia para prestar esclarecimentos às autoridades. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti